Eu me apaixonei pela pessoa errada. Mais amor, por favor. É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes. O melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor. Pré-venda de ingressos até o dia 21 de maio no site. Lagoingresso.com.br Pagodeira anos 90. Mais amor, por favor. Boa noite, confira agora as principais notícias dessa sexta-feira. Falta de atenção ao volante é causa de mais de 150 acidentes na região. Dados são do levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal entre janeiro de 2017 e maio de 2018. O trecho sul da BR-116 é um dos mais perigosos da rodovia. Foram registrados 331 acidentes na extensão Guaíba-Pelotas. Segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal, são 80 acidentes graves. 322 pessoas feridas e 36 vítimas fatais. O governo monitora notícias falsas sobre retomada de paralisação. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje, dia 1º, que os órgãos de inteligência estão atentos a vídeos e notícias falsas que incitam a retomada da paralisação dos caminhoneiros. E dizem que o governo não cumpre o acordo. Segundo ele, se for necessário, serão tomadas providências. O governo federal reajustou hoje o valor do benefício do Bolsa Família. A medida já havia sido anunciada pelo presidente Michel Temer em abril. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o reajuste é de 5,67%, no valor do benefício médio. Com a alteração, o valor passará de R$ 177,71 para uma quantia estimada de R$ 187,79. Suspenso desde a semana passada, devido à paralisação dos caminhoneiros, o serviço de despacho de encomendas pela linha de ônibus voltou a funcionar nas rodovias gaúchas. A venda de bilhetes para o transporte intermancipal de passageiros também voltou ao seu pleno funcionamento. E as linhas operam em seus horários tradicionais. Essas e outras notícias você confere aqui na Lagoa TV. Um ótimo final de semana e não esqueça, Nesse final de semana tem Parador Pub com a balada Mais Amor. Por favor, acesse nosso site lagoaingresso.com.br e garanta o seu. Um bom fim de semana!